E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, estamos hoje numa jogatina de Metal Gear Solid, galera. Sim, muitos pessoas falam, Patife, você abandonou a série? Não, cara, é que eu não tava jogando, é por isso que eu não tava gravando. Não, eu tô indo no meu ritmo, a gente vai gravando uma coisinha ou outra, e vamos jogando, velho, sem pressa. Metal Gear é um baita de um jogo, e eu tava realmente querendo ter um tempinho pra parar pra jogar. E finalmente hoje eu achei esse tempinho, e aí eu decidi fazer uma missão de recuperar o braço. Deixa eu só trocar de amiguinho, eu acho que eu tenho que pegar apoio de dog, e pedir pra ele vir pra cá, beleza. Aí o cavalo vai embora, e a gente vai ficar com o cachorrinho, o cachorrinho vai me ajudar mais nessa situação aqui do que qualquer outra coisa. Por enquanto eu vou ficar de metralhador, ok? Será o cachorro chegar? Então é isso galera, resumidamente, não é à toa que eu tava gravando Metal Gear, por exemplo, não tô gravando Mad Max, é porque eu não tenho tempo de jogar, tá ligado? Eu não transformo a criação de conteúdo em uma obrigação, porque a minha qualidade cairia se eu fizesse isso. Tipo, sabe, puta, tenho que jogar, tenho que gravar, então eu jogo quando eu quero, e aí eu trago conteúdo e tal. Eu acho que essa parada do pressionar, eu não trabalho muito bem sob pressão, e parte fundamental pra que o canal tenha o máximo de qualidade possível, é eu não me sentir pressionado, digamos assim. Eu preciso recrutar uma galera, doguito tá aí, vamos lá, The Dog. Então, eu preciso pegar um projeto de braço aqui, que é muito importante pra mim no momento. A gente vai tentar fazer essa missão aqui com classe, deixa eu pegar a minha pistoleta. O The Dog, daqui a pouco ele pega... opa, ele encontrou alguém por aqui, beleza, o bom do cachorro é isso, velho, eu não sou surpreendido por inimigos nunca, né? E vamos tentar pegar o máximo de novos recrutas pra minha base, eu acho que eu consigo pular aqui, beleza. Consigo pular aqui também, consigo pular aqui, deixa eu vir por fora, e vamos apagar esse brother aqui. Peraí. Já é. Derrubei, vamos mandar um full-ton nele, foda-se a qualidade dele, eu preciso de alguns caras. Eu devia ter mandado um interrogatório nele, né? Bom, ahn... opa, meu objetivo tá ali... bom, não, meu objetivo tá ali marcado, não, essa aqui é a marcação que eu fiz no mapa, eu preciso localizar o negócio. Tá. Ahn... eu preciso... Preciso capturar uns brothers, mas mais importante do que isso, eu preciso capturar. O que que tá marcando aqui? Morteiro, aqui tem inimigo, aqui é meu... eu obtenho o projeto de braço, aqui tem um painel. Bom, ahn... o projeto tá aqui pela base, a gente vai ter que achar ele, né? Vamos tentar se movimentar de maneira razoavelmente estratégica, pra não ser detectado de idiota, né? Vai ficar de noite, isso vai me ajudar um pouco. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse brother aqui e mandar um interrogatório nele, talvez ele saiba de alguma coisa. Oh, cacete... Hmm... deixa eu ver o que eu posso fazer... bom, vamos lá pra cima dele, assim, ó. Peguei. Já é, aí, desembucha. Beleza. Mandamos um interrogatório, apagamos o maluco, vou mandar ele voar agora. E vamos vir aqui na casinha, ver o que a gente acha. Beleza, aqui eu tenho coisas, inclusive o projeto que eu preciso estar aqui, é isso? É o projeto, é a minha missão, ó. Pô, garoto. Já é, vamos pegar a fitinha. Tem mais itens por aqui? Não. Fiz a missão, o certo seria eu fugir, é isso? Beleza, vamos ver que missão que temos aqui por perto também. Ah... missão... operações paralelas, a gente tem extração de prisioneiro, tá longe pra caralho. Estranho de soldado tá longe, cão azarado tá razoavelmente perto. Onde é que tá? Tá uns dois quilômetros pra lá. Caramba, foi bem, né, mano? Foi bem, a gente conseguiu aí fazer o bagulho do braço muito rapidamente. Cachorrito, vem cá. E a gente vai fazer outra missão ainda agora, vamos fazer mais um bagulhetes. Deixa eu dar um pique aqui. Na real, precisava do meu cavalito, né? Eu tô indo na direção certa? Tô. Sobe essa bagaça. Bom, agora a parada é fugir e fazer uma outra... Uma outra missão, né? Essa aqui já acabou, fizemos. É bom, a gente tá... eu tô boladão nesse jogo. Da hora de se ver que o Snake é boladaço, né, mano? A gente é bem OP, né, no jogo. Então, eu acho que isso é bem divertido. É uma coisa bem legal desse Metal Gear. Bom, vou cortar, a gente se vê na próxima missão. Bom, galera, voltamos. A gente tá indo atrás lá do prisioneiro que eu vou extrair. Eu limpei algumas bases, fiz algumas coisas já no meio do caminho. O que é essas marcações aqui no mapa? São plantas? Acho que são plantas. Enfim. Eu vou tentar terminar essa curva aqui e vou por fora do mapa. Então, peraí. Vai ver pelas montanhas aqui. A gente vai tentar extrair esse prisioneiro causando o mínimo... Ah, são ovelhinhas. Deixa eu ver o que rolou essa marcação, hein? Eu tô de Jeep porque eu chamei o cachorro. Aí ficou mais rápido eu vir de Jeep. Caralho. Vamos a pé agora, de dog. Nosso objetivo está por aqui. É por aqui o meu objetivo? Cão Azarado, se chama. Eu pensei que elas... Bom, enfim, vamos ver o que eu tenho que fazer. Eu não faço ideia do que eu tenho que fazer nessa missão, na missão Cão Azarado. Encontramos um prisioneiro, beleza. De dog é muito zica, né, velho? Vamos lá, antes de chegar eu já sei a marcação de todo mundo nessa baga... Tá, temos uma prisão dos caras aqui. Então, beleza. A gente tem, por exemplo, esse brother aqui. Eu queria, na real, dar um jeito de extrair todo mundo. Posso sniper geral também, né? Cadê o prisioneiro? O prisioneiro está logo aqui embaixo de mim. Então eu posso evitar bastante transtorno. Bosta! Não era pra ter caído desse jeito. Era pra ter caído na torre. Eu não imaginei que fosse ter um vão tão toscamente colocado. Mas tudo bem, a gente volta. E aí, faz parte. Deixa eu ver o cachorro. Cachorro, estamos por aqui. Vamos ver. A gente pode chegar que nem louco, né, mano? Mandando o carro nas alturas. Mas não vou fazer isso não. Cachorro, vamos lá, andando. Espero que ele consiga marcar todo mundo de novo. Mas por mais que ele não consiga, a gente já sabe mais ou menos onde é que está o nosso alvo, né? Já marcou ali, ó. Isso que eu precisava mesmo. Tá, agora eu realmente preciso dar um jeito de chegar nessa torre aqui, ó. Minha queda aqui não pode ser tão errada quanto foi a última. Tem um guarda por aqui. A gente vai descer com a pistola na mão, porque caso... Ok, agora eu caí certinho. Tá, o prisioneiro está logo abaixo de mim. Eu posso evitar bastante conflito aqui. Talvez eu tente evitar esse conflito. Esqueci como é que dá ordem no cachorro. É D. Ok. Pode causar distrações. Beleza. O prisioneiro está aqui logo abaixo de mim. A gente está entrando aqui para ver se não tem nenhum item para pegar. E tinha, ó. Tem material biológico aqui. Eu não peguei combustível, se pá, ali em cima. Não é grande bosta também. Tem um guardinha ali. E ele está de capacetes. De cá para cacete. Para eu pegar ele, eu teria que dar um tiro no rosto dele. O que seria bem difícil. Ele tem um guarda ali dentro. O cachorro mega deu uma empurrada no brother. Tirou ele do caminho. Body dog, é isso mesmo que eu queria. Eu gosto de você, cachorro. Você é muito prático. Ó, agora é a hora que eu... Feito. Esse amigo... Opa, alguém me viu. Alguém me viu, se pá. Deitar. Já é. Ahm... Deixa eu ver o que a gente vai conseguir fazer por aqui, velho. Eu estou tentando ser o máximo furtivo possível. Se for necessário trocar, atira e a gente troca. Mas eu, honestamente, eu gostaria de ser furtivo. Hum... Tá, eles estão acordando o brother ali pensando que ele só dormiu por preguiça mesmo. Parece que temos um intruso. Sério mesmo? Ai, que merda. Eu tenho que matar essa galera de dog. Desculpa, eu estava tentando fazer na paz. Meus caras estão querendo a morte. Pior que o prisioneiro está muito perto de mim, mas eu não consigo chegar nele. Isso é uma merda, né? Precisa alguma brecha aqui para entrar. Beleza, mas não tem, né, mano? Tá, a galera está me esperando aqui dentro. Já que é o que eles querem, vamos entregar o que eles querem, né? Já é. Tem dois dormindo por aqui. A gente vai abrir esse bagulho e vai tentar extrair o cara. Vambora, migão. Tendo que carregar. Se necessário eu posso atirar ainda com a pistolinha. Puta, tempestade de areia, eu não vou conseguir extrair ele, né? Tinha uma portinha por aqui, mano. E aí? Tchau, amigo. Tentar levar ele para longe daqui. Se necessário eu chamo um helicóptero para extração. Acho que o mais importante de qualquer coisa é eu extrair esse brother, né? Deixa eu ver se ele... Bom, se eu tentar extrair ele assim, fudeu por causa da tempestade. O meu objetivo era exatamente esse, né? Era encontrar o brother. Podia tentar limpar essa área também, mas por enquanto não faz parte dos meus planos. Põe, no chão vamos ver se o futon extrair. Não, 40%. Não rola. Tenho que solicitar um helicóptero. Não é apoio aéreo, é um helicóptero mesmo. Apoio aéreo... Não, é ponto de encontro. Posicionar ele por aqui. Tem uma zona por aqui. Vem. Ah, porra, mas já tinha dado para mandar o futon nele, né? Deixa eu ver. Ah, 100% no futon, amigo. Tchau. Objetivo concluído. Vou nem gastar tempo com um helicóptero, não. Vou botar aqui e dar uma olhada. Ó, eu cumpri a missão. Beleza. Dá vontade de mandar uma snipada na cara de todo mundo aqui, né? Só aqui, ó. Se liga, ó. Caralho! Recarrega. Prepara mais um. Tem um brother aqui que me viu. É ele que me viu? Já era. Menos um. Sniper! Pô, eu errei? Sério mesmo? Caralho! Eita, porra! Caralho! Só estourou na cabeça, velho. É isso que eu queria fazer mesmo. Queria causar um pouquinho. Ó, cacete. Eles vão chegar aqui, mano. Vamos trocar de arma. Pode desligar o silenciador. Caralho! Peraí. Vou pegar essa arma. Os caras se mexem muito, mano. Olha, caralho. Eu erro todos os tiros de vezdão, tio. Cadê minha outra arma? Troca. Boa. Eita, porra! Vamos lá. Eu quero limpar essa prisão aqui, velho. Da porra! Pera, os caras chamaram o helicóptero de suporte, é isso? Olha o meu helicóptero. Ah, não, olha o meu helicóptero, ó. Me dando suporte. Caralho, que foda, hein, mano. E eu vou fugir. Eu vou muito fugir. Vambora. Caraca. Já é. Meu picote me deu cobertura. A gente sai de carrinho agora. Foge pelo jeep. E dog tá aqui comigo. A gente fez nossa missão, matou uns vilões. Já é. E agora a gente foge. Bom, Javis, tá assim que a gente vai terminando a jogatina. Eu tô, como eu falei, eu tô jogando agora. Tô arrumando um pouquinho mais de tempo pra jogar. Consequentemente, eu vou jogar, eu vou gravar um pouco mais. Mas, como eu falei, não tem muito prazo, não tem muita data. É quando eu vou jogando, eu vou selecionando algumas coisinhas interessantes de gravar. E eu gravo. Beleza. Espero que tenham gostado. Se você gostou dessa aventura aqui no Metal Gear, não esqueça de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais. Esse conteúdo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Patoca. Até a próxima. E valeu.